O cantor Peninha foi o responsável por comandar o evento no aniversário da cidade. Veja a reportagem. Ter aqui em João Pessoa que vende maçã do amor o ano todo. Parques de diversão também são fáceis de encontrar. Mas a monga é só na festa das neves. Por isso a fila para conhecer a mulher que vira macaco na frente do público estava grande no último final de semana do evento. E por falta de coragem quase o Ellison não via essa transformação tão tradicional em 2023. Resolveu encarar a monga por conta do filho Luiz, de 12 anos, que queria muito conhecer a atração que todo mundo fala. Queria vir, não podia vir só. E aí o pai é besta, né? Vai enfrentar um medo por conta dele? Com certeza. Mas alguém já te falou como é lá dentro? Não, não. Então vai ser surpresa mesmo? Vai ser surpresa mesmo. Eu nunca tinha... Assim, ó. E aí você deu coragem pra ele, né? Como é que foi o convite assim pra ele aceitar? Ah, é que meu pai é medroso e ele não quer vir pra cá. Eu que sou corajoso, né? Então quando ele tiver medo você vai dar força a ele? Claro. E claro que a nossa equipe de reportagem esperou o pai e filho saírem pra saber a reação deles. E como era de esperar, o Ellison não gostou do que viu. Pelo amor de Deus, mas nunca. Foi uma só e chau. Ano que vem não vem de novo. Deus me defenda, ele já tá manhando, nem só. Mas e aí, você gostou? Amei. Asmei, na verdade. Mas deu um medinho? Não, eu até gravei na frente. Foca na mão dele? Vamos ver aí. Ih, tá um pouquinho fria. É que ele me puxou, eu morro a subir em cima do negócio. Então teu pai foi quem teve medo? Ele que me puxou, ele ficou com medo. Você é mais corajoso mesmo? Eu tava gravando, eu fiquei na frente. Então ano que vem você volta? Claro. E quem foi convidado para comemorar os 438 anos de João Pessoa foi o cantor Beninha. Ele tocou na noite do feriado, de 5 de agosto. Último dia de shows aqui do Parque Solão de Lucena. Já fiz shows aqui várias vezes, tenho amigos aqui. E me sinto muito honrado de estar aqui hoje, né? 438 anos de idade. Muito legal estar aqui com o público. E é a parte das apresentações que mais encanta esse casal. Todo ano eles têm que dar uma passadinha na Festa das Neves para curtir os shows gratuitos. É o momento de festejar a vida longa da cidade e já se programar para o ano que vem. A melhor parte é assistir o show de Padre Nilson, porque todo ano ele vem. E todo ano no dia de Padre Nilson a senhora tá aqui. Estou aqui, eu e meu marido. O show é muito importante para a gente se divertir, né? Tirar o estresse do dia a dia. A intenção foi promover uma festa para as famílias que envolvessem desde atrações religiosas até as nacionais. Uma festa muito tranquila, muito familiar. Graças a Deus deu tudo certo. O público compareceu. Nós temos aqui um mar de gente, digamos assim, com segurança, com tranquilidade. A parceria e a integração. Prefeitura de João Pessoa, prefeito Cícero Lucena, governador José Vedo, dando tudo certo. Esse trabalho integrado, né? Que a gente tá fazendo, muito planejado. A gente tem uma segurança objetiva, estratégica, muito forte. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, SAMU, boas atrações. O parque de diversões funcionando, então, com alegria, a Fecha das Neves, desses 438 anos da cidade de João Pessoa. Pessoa, viva a nossa Senhora das Neves, viva a nossa capital de 438 anos. Rapaz, eu não fui comer a maçã do amor ainda. Essa semana eu vou, se Deus quiser, vou dar uma volta ali pelo centro à noite. Vou dar uma voltinha nos parques ali, vou chamar a Bruninha. Bruninha, vamos dar uma voltinha lá no parque, Bruninha. Leva a Bruninha pra levar a minha irmã pra dar uma voltinha lá, né? A gente dá uma voltinha no parque e tal, e olhar a monga. Essa semana ainda tem a monga lá, não tem? Tem, hein? Minha gente, é quem é agora? Bruno, quem é que eu chamo agora, tá aí?